Olá pessoal do 100% Motor, estamos aqui com o Sandro da Sanvel, dando uma dica importante para quem tem Renault, para fazer um teste rápido no painel, para ver se tem problema no painel. Olá pessoal, tudo bem? O teste é simples pessoal, a única regra é que esse quadro de instrumento, ele possa ter aqui o contagiros, o RPM, porque desse modo se não tiver o contagiros não é possível fazer o teste. O primeiro passo é para facilitar as coisas, com a mão esquerda, pressionar o botão do odômetro parcial, aquele botãozinho que zera a quilometragem. Com a mão direita, virar a chave de contato sem dar partida no motor. Aguarde alguns segundos, eu não sei se o cameraman consegue filmar, nesse instante todos os segmentos do display no odômetro digital estão preenchidos com o número 8. Esse teste é para mostrar se tem irregularidades no cristal líquido do odômetro. Com relação aos ponteiros, todos estão se movimentando nesse instante. O contagiros, ele está se movimentando sempre de mil e mil rotações. Então isso mostra que o motor de passo do mesmo não está defeituoso e que ele está 100% aferido. O combustível e a temperatura, eles vão se movimentar sempre de um e um quarto. Como vocês podem ver agora, meio tanque, um quarto, vazio, um quarto, meio, três quartos e tanque cheio. Ele vai fazer essa simulação sempre no sentido horário e anti-horário. Temperatura, a mesma coisa. Para o velocímetro, ele vai escalonar sempre de 40 em 40 km por hora. 120, 80, 40. Ok, pessoal? Para sair desse modo de teste, é simples. Basta só desligar a chave de contato, os ponteiros retornam o seu ponto de partida, vira a chave e ele volta a indicar corretamente. É isso, pessoal.